Fala galera, aqui quem fala é o Madruga. E bom rapaziada, vim aqui pra mostrar pra vocês um novo projeto de cidade do Rio de Janeiro. Bom, nos últimos vídeos eu venho postado sempre na mesma cidade, Ipanema Roly Play. Como o projeto é nosso, obviamente ele vai ser ambientado no 14º Batalhão. Ele conta com um batalhão totalmente diferenciado do habitual, assim como com as viaturas reais do 14º Batalhão. E pros fiscais de viatura que sempre ficam no canal, fiquem tranquilos, os sufixos da viatura são exatamente iguais os da vida real. Pra quem entrar no servidor, e pra polícia, obviamente, também vai ter o seu nome na farda, pra você poder ostentar o seu nome por toda a Ipanema. Vale lembrar que como o Batalhão é o 14º, o mapa também tem que ser da área que o 14º atua. Nós temos Gericinó, que é o bairro onde fica o 14º Batalhão. Inclusive, a Rua do Batalhão no jogo é exatamente a Rua do Batalhão na vida real. Temos Santíssimo, que é uma área onde o 14º atua com muita frequência. Jardim Sulacap, que é um lugar também bem especial, e onde fica o Cefap. Bangu, outra área onde o 14º atua com muita frequência. Vila Valqueri, também muito conhecido pela Zona Oeste. E Senador Camará. Claro que eu não vou mostrar todo o nome dos bairros, porque pra isso, você vai ter que entrar na cidade e descobrir por conta própria. Outro detalhe, não só o nome dos bairros foi modificado pra área do 14º. As ruas também foram modificadas, sendo que cada rua, em cada lugar de cada bairro, é respectivo do seu bairro. Por exemplo, uma Rua de Sulacap no jogo é uma Rua de Sulacap na vida real. Assim como no Valqueri, Senador Camará, Santíssimo, Bangu, todos os lugares seguem a vida real. Bom, e eu não vou mentir pra vocês, eu mesmo fiz esse mapa, e deu um trabalho muito grande. Então, pra compensar esse trabalho, cara, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando aos mil inscritos. E eu vou contar um segredinho aqui pra vocês, hein. Quando o canal chegar em mil inscritos, eu vou soltar um vídeo especial pra vocês, com bastante conteúdo antigo, pra mostrar um pouco do legado do canal. Eu queria poder mostrar desde o começo do canal, só que infelizmente, quando eu comecei, eu não gravava vídeo. Eu só fazia live no Animo. E como todos sabem, meio que a Animo deu aquela falida no Brasil, foi de arrasta pra cima, sabe? E não deu pra salvar meus primeiros vídeos. Além disso, eu preciso salientar aqui o fato de que tem vários batalhões disponíveis na cidade pra serem assumidos. Até o momento, a PMERG tá assumida por nós, obviamente. Porém, temos outros batalhões, como por exemplo, o BPVE, o BPRV, o RICOM, o Choque, o BOP, o Projeto Segurança Presentes, o CEPAM e o BAC. Os requisitos pra assumir cada batalhão é o seguinte. Para os batalhões mais táticos, como o BOP, o BAC, o RICOM e o Choque, precisam de 16 pessoas no Discord ao mesmo tempo. Fora que também precisa ter conhecimento desses batalhões na vida real, pra entender como funcionam as atividades e as rotinas de tais batalhões. Já batalhões menos táticos, como BPVE, BPRV, Segurança Presente e até o CEPAM, precisam de somente 8 pessoas ativas no Discord. Mas mesmo assim, precisa ter conhecimento do batalhão. Ou pelo menos, disposto a aprender. Porque assim, pessoal, não vai chegar o cara com uma 30 pessoas, digamos, e falar, ah, eu quero assumir tal batalhão e eu vou fazer do meu jeito. Não, não vai. Aqui no Ipanema, a gente preza pelo realismo. Então, quem for assumir qualquer batalhão, vai precisar agir que nem o batalhão na vida real. Por exemplo, o BOP, ele vai ter que agir exatamente igual à vida real. Pra quem não sabe, o BOP não patrulha, entre aspas, como a gente conhece. O patrulhamento, né, entre grandes aspas deles, é totalmente diferente. É mais uma questão de reconhecimento de área, ou até prevenção de crimes dentro da própria favela. Fora toda a questão com o código Q, entre outras coisas e tudo mais que o pessoal discute, vão ser seguidos à risca. E no caso dos batalhões menos táticos, que não vão ter tanto problema com essa questão, até voltando no caso do BOP, tem toda a questão do BOP ser um batalhão muito respeitado no Rio de Janeiro. Então não pode ser qualquer pessoa que vá assumir o BOP. Tem que ser uma pessoa que entenda do RP, obviamente, mas que também seja muito boa de tiro. Porque na cidade, a gente não quer ver BOP morrendo de graça. Mas voltando a falar dos batalhões menos táticos, quem for assumir, obviamente, vai ter que entender, ou estar disposto a entender, que a gente vai pegar, passar o padrão pra pessoa, e depois a gente vai cobrar da pessoa o padrão. Se ela estiver fora do padrão, medidas serão tomadas. Desde um simples esporro, até a perda do batalhão. Mas, pra quem quer jogar de polícia civil, fiquem tranquilos. Tem vagas pra polícia civil. Elas estão abertas nesse momento. Tudo que você precisa fazer é entrar no Discord do Ipanema, que tá o link na descrição desse vídeo, e fazer o edital. Pra quem quiser entrar pra polícia, o edital ainda não tá aberto. Mas a gente vai abrir a qualquer momento. Então, dá uma olhada no Discord da cidade, porque pode ser que ele esteja aberto nesse momento. Ou também, entre no Discord do 14º, que também tá na descrição desse vídeo. A gente vai avisar por lá. E pra quem entrar pelo canal, entre no servidor e diga que veio pelo meu canal. Vocês ganharão um brinde especial do servidor. Mas é isso, galera. Vocês tão tão animados quanto eu pro Ipanema abrir? Rapaz, eu tô muito animado. Então, lembre-se. Entra no servidor. E entra no 14º. A gente vai avisar quando tiverem vagas liberadas pra polícia. Lembra também de se inscrever no canal pra gente chegar logo aos mil inscritos, pra eu poder lançar um videozinho especial pra vocês. Valeu, galera. Um abraço. E fui!